Estou aqui em cima, super homem, super mulher E não é, a gente é falha, a gente é humano Glória a Deus Não somos melhores que ninguém Somos como eu e você, somos vários de Deus E hoje nós vamos caminhar pelo milagre do Senhor Mestre, eu preciso de um milagre Eu sou a minha vida mesmo Mas tempo que eu não vejo a luz dos irmãs Estão tentando sepultar a minha vida Tentando ver meus sonhos Mas já ouviu a sua voz Quando aquela pedra vai chover Depois de quatro dias errei Mestre, não há algo que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de milagre Me move a minha pedra Me chama, meu nome Muda a minha história Ressuscita os teus sonhos Eu salva a minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita os teus sonhos Mestre, eu preciso de um milagre Então eu posso te chamar Mestre, eu preciso de um milagre Então eu posso te chamar Eu tenho milagre Mestre, eu preciso de um milagre Mas tempo que eu não vejo a luz dos irmãos Estão tentando sepultar a minha alegria Tentando ver meus sonhos Tentando ver meus sonhos Quando aquela festa removeu Depois de quatro dias sempre reviveu Mestre meu amor do que possa fazer Aquilo que sou o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Revolve a minha terra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Deus forma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Revolve a minha terra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos O meu flamor da tua igreja aqui em Cidreira O meu flamor da tua igreja aqui em Cidreira Eu sou filho de Deus Me envia a minha terra E me envia pra vencer Senhor Jesus em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Uma história de poder Uma história de poder Ressuscita o meu flamor da tua igreja aqui em Cidreira Ressuscita o meu flamor da tua igreja aqui em Cidreira Ressuscita o meu flamor da tua igreja aqui em Cidreira Me chama pelo nome Me manda minha história Ressuscita os meus sonhos Deus forma minha vida Me faz um milagre Ressuscita o meu flamor da tua igreja aqui em Cidreira Me toca nesta hora Senhor Me chama para fora Ressuscita o meu flamor da tua igreja aqui em Cidreira Ressuscita o meu flamor da tua igreja aqui em Cidreira Aleluia!